e fala aí minha galera massa tudo certinho com vocês galerinha vídeozinho rápido hoje segunda feira decolei o drone só mesmo para dar aquele bom dia para todos vocês hoje segunda-feira né amanhecemos aí é um pouquinho frio aqui na cidade de cerquilho mas o vídeozinho é rápido só mesmo para estar aí desejando para vocês uma boa segunda-feira abençoada iluminada em nome do nosso senhor Jesus Cristo beleza já começa dizendo para vocês aquela frase se estamos aqui é porque nosso Deus nos permitiu eu mando um forte abraço para todos vocês meus queridos amigos droneiros nossos parceiros droneiros de plantão né todos sem exceção beleza galerinha acompanha o vídeozinho rápido aí e fique todos com Deus e até o próximo vídeo assim se nosso Deus nos permitir como eu falei vídeozinho rápido só mesmo para desejar para vocês uma boa segunda-feira fica essas imagens linda da cidade de cerquilho que eu trouxe aqui para todos vocês Deus abençoe galerinha tamo junto e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.